O Vasco vai dar o pontapé de Luiz, neste momento autoriza Wilson, Souza de Mendonça, bola rolando, está valendo, começa pela 25ª rodada do Brasileiro. Corinthians e Vasco no estádio do Pacaembu, que clássico, em jogo já decidiu até, campeonato mundial, primeiro mundial disputado no Brasil, mundial da FIFA, que o Corinthians acabou levando a melhor nos pênaltis. Outro jogo agora à noite, na Vila Delmiro, Santos e Fluminense, aí o Ramon dominando, tocando, boa bola para o Jean, Marcelo joga para o escanteio, vai o Ramon para fazer a cobrança do escanteio, fez o levantamento, Marcelo foi lá, tirou, e a sobra do Diego, chegou chutando, que foguete acertou o Diego, hein? Digo isso porque o Magrão fez carreira defendendo o Palmeiras, né? Igor, na trave! O Vasco chegou de novo, que bomba do Igor! A bola explodiu na trave do lado de dentro, e foi sair lá do outro lado quase, ou foi quase sair do outro lado em lateral, observa, olha lá. Que pancada, câmera lá dentro do gol para você, balança tudo. Aí o Claudemir, recebendo, botou a frente, boa bola para o Moraes. O Moraes vai tentar fazer o cruzamento, ele faz o cruzamento para o Jean, chance do gol, mas não tocou na cabeça do Marcelo Matos. O Vasco começa muito bem, aí Marcelo Matos. E agora? Os jogadores do Corinthians reclamam de um pênalti no Carlos Alberto, numa jogada com o Amaral. O Amaral está saindo, o Carlos Alberto também, na entrada da grande era lá pelo lado esquerdo. Esse lance ali, observe lá. E aí, José Roberto Reis? Juntos, um empurrando o outro, nada macaco, ou vem o Wilson, que estava em cima do lance. Aí vem cobrança do Ramon. Carlão na grande área. Prefiro tocar atrás para o Moraes, que bate forte, inclusive de esquerda, a bola vai para fora. E o César, que é muito habilidoso o César. O Júri São Caetano, o Cinto Vasco, deve se lembrar, né, na final da Copa de João Avelange. O César vai fazer até um gol no final. E ele vai para tentar o chute! Está distante, está na intermediária. Me arrisco a dizer que está literalmente na intermediária ali, entre a linha da grande área e a linha do meio de campo. O Andrade, mãos na cintura, para o chute forte, aquele chute colado de fora do pé, né, pegando nos últimos dedos do pé, o chute de três dedos. É o que ele faz. Que bomba! Gol! Gol do Vasco! Um míssil! Com muito efeito, com muita curva, lado de fora do pé! O goleiro Marcelo salta, mas foi muito forte o chute. Lá no alto, para você, imagem desde o dirigível. César vai receber na ponta esquerda. Laudemir na marcação, cruzamento, chega o Carlão para fazer o corte. Agora volta no Magrão, quando lapita o Wilson Souza de Mendoza. Está encerrado o primeiro tempo no Pacaembu. De um para o Vasco Andrade, zero para o Corinthians. Autoriza o Wilson Mendoza, bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. De zero para o Corinthians, um para o Vasco, gol de falta do Andrade. Começa com o Corinthians, tomando a iniciativa com o Eduardo. O Ramon disse, não deixa comigo mesmo. E foi o Ramon, levantou, bola desviada, não vai para fora! Aí o Amoruso, levantando para o Rafael Moura, dominou para o Roger! E jogou para fora a finalização de pé esquerdo do Roger. Aí o Jean recebendo na direita. Recebendo, faz o levantamento, boa bola, para o Ramon de cabeça, defendeu o goleiro! Marcelo faz uma grande defesa! Quando exatamente eu ia colocar isso para o Nói? Não está na hora do Vasco manter o seu jeitão de jogar. Olha mais uma vez o lance, a bola do Jean para o Ramon, a cabeçada. E o Vasco saiu um pouquinho. Fazer dor de gols. Aí o cruzamento para o Rafael Moura, dominou, girou, arrumou atrás, gozinei o chute! Agora vai para fora! O Nadson, embora seja mais baixinho, tem também características de área. O Corinthians chegando, pela direita, vem para o Zé Lento e o Solendonça marca o escanteio. Coladores e torcida do Corinthians reclamando de pênaltis sobre o Ramon nesse lance aí. Lance do Ramon com o Andrade. Ele veio desequilibrando, não houve a penalidade. Os acompanhos jogando, o braço é normal, ele aí vai, desequilibrou, caiu e chutou. E quando bate forte assim, a gente sabe o que acontece com a gente no cotidiano, não dá. Para de enxergar, não consegue ficar coelho aberto. Olha o levantamento, o Cássio saiu. Bora sobrou na cara do gol, o Corinthians pode empatar, Rafael Moura! Gol! Gol do Corinthians! Cássio sai muito mal! O chute do Nádizson e o Rafael Moura empata o jogo no Pacaembu! O Corinthians é premiado pelo esforço. O Vasco é punido pela falta de ousadia no segundo tempo. E o jogo está empatado aos 21 minutos. Rafael Moura, sétimo gol dele no campeonato. É oportunista. Olha o Corinthians apertando o magrão, levantou para o Nádizson, Cássio! Rafael Moura na área, vejo o levantamento, a bola passou por todo mundo. Sobrou com o Eduardo Ratinho, Rafael Moura, Rosinei, Nádizson, cruzamento, Rafael Moura! De cabeça, agora vai para fora! César vai na dobrança, ele volta para o Corinthians, Rosinei, está na boca do gol. Levantamento, o Cássio saiu, agora conseguiu desviar para escandeio. Aí o magrão levantando no comando, Nádizson voltou para aí, o Nádizson pega bem, jogou para fora, foi pela linha de fundo. Rafael Moura trouxe pelo meio, tentou para o Nádizson, Nádizson dominou, arrumou, levou para o pé esquerdo, bateu de vico para fora, o Nádizson! Nádizson pela esquerda, ele fez o levantamento, Cássio saiu mal, o Rafael Moura furou! O árbitro pode acabar aí, não precisa mandar mais nada. Aí o Jean, recebendo na direita. Quando a pita Wilson Mendoza, fim de papo no Pacaembu! Um para o Corinthians, Rafael Moura, um para o Vasco, gol de Andrade!